Hoje no Minecraft o Pedro fez uma namorada robô O problema é que ela é muito ciumenta e começou a atacar todo mundo O que o Pedro vai fazer pra poder parar ela? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Tudo bem, tudo bem, já peguei os dados que eu vou precisar agora E agora é só finalizar, beleza, o código é 54289 Beleza, foi certinho Tá, agora é só apertar Enter e... Beleza, ai cara, que tô dando piloto, tô dando piloto Tomara que isso funcione Cara, será que eu vou conseguir criar um ciborgue namorada, sei lá, menina? Ai cara, vai ser a primeira vez que eu vou conseguir na vida Eu já tentei algumas coisas, mas nunca funcionaram Agora eu acho que tá certinho nos trinques 100% Beleza, eu tenho que tentar fazer isso hoje Porque meus amigos, daqui a pouco na verdade vai tá chegando Então, ai tá, vai tomar que isso dê certo Vai, beleza, e apertar Enter e finalizou Tudo bem, vamos lá Vamos ver se vai funcionar, vou abrir isso aqui Tomara que dê tudo certo, ela consiga ter alguma consciência, umas falas e tudo mais 3, 2, 1 e... Vai Eita, eita Tá, beleza, ela ligou, ligou É... Oi, tudo bom? É... Tá falando, tá falando, beleza, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tudo certinho Beleza do céu, caraca Tá, tudo bem Ah... É... Deixa eu ligar aqui agora a consciência instantânea pra ela ter consciência, beleza Tá, tudo bem É... Você tá assistindo bem? Você tá normal? Eu tô muito bem E você? Ah, eu tô ótimo, caraca Beleza, tá Ela ficou perfeita, mano Tá, é uma garota dos meus sonhos Tá, tudo bem Ah, eu acho que tá tudo certo Agora é só colocar todos os dados, beleza Os mais dados... Tá, ó, é o seguinte Hoje eu vou te mostrar como que é a Terra, beleza? Então eu vou te levar lá pra fora e tudo mais, beleza? O seu nome pode ser... Deixa eu ver, deixa eu ver Que tal a... Mica? Pedro! Oi! Onde você? Pedro! Oi, 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 tô indo Gente, ela chegou, chegando Já vou Tô com um problema, tô com um problema aqui, Pedrão Que problema? O problema é seríssimo, seríssimo Já vou descer já, ó Mica, tá aqui Mas não detectada Gente, ô Pedro, tem um negócio aqui pra você Oi Ajuda porque o Stanzi tá diferente hoje Pessoas não detectadas Não, 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 não Pode desligar, pode desligar, desliga. Ai meu Deus, calma, calma, calma gente, é muita coisa, é muita coisa. Que caçooora! Uma lata véia! Limite de aproximação. Gente, não se aproxima tão perto. Gente, não se aproxima, não se aproxima. É o seguinte, essa aqui é a Mika, ela é... E essa bugiganga? Bugiganga? Olha aquele filme lá do... Processando. Gigante de acho, ela vai ser aquele... É verdade, verdade. Não, 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 pera aí, deixa eu pegar aqui meu notebook. Ah, aquele robôzinho de lixinho, sabe? Não, é, não é. Ela é uma robô, uma ciborgue inteira, altamente inteligente. Então, deixa eu quebrar aqui os papéis, ó. Vou colocar aqui, atualizar as falas dela pra ela falar mais normalmente com vocês aqui, beleza? Foi, tá, tudo bem. Já foi. Tá, Mika, tudo bom? Tudo sim. Aí, ó, viu? Ela tá falando melhor. Tudo bem, essa aqui é a Mika, ela é a marca 23. Mas por que ela usa só a roupa? É, porque é as únicas roupas que eu tinha em casa. Ah, é porque é máquina, é máquina. Ah, você podia... Já que você estava construindo isso aqui, você podia comprar uma roupa mais elegante, né? Ah, é, as únicas roupas que eu tinha em casa. Aí eu cortei o churrasco. Eu tô confortável aí com as roupas que eu uso. Tá vendo? Tá vendo? Depois que ele arrumou... É, ela tá confortável como se não... É, ela é um pouco cega, eu acho. Ah, ela não é cega, ela tem olhos de visão raio-x, laser, visão dura, entendeu? Ela tava no meu coração. Ô, pera lá, não pode ver, não. É, sim. Só o meu amor que pode me ver com o meu coração. Ah, ela é bem la hora, olha como que ela é bonita. Ela é uma robô muito, muito inteligente, entendeu? Bonita ao seu ver, entendeu? Porque é você. Nossa, ela não, porque ela tem consciência. Daqui a pouco ela vai... Daqui a pouco ela vai e vai começar a tacar vocês e vocês não vão cuidar. Bonita ao seu ver, porque ela é você, né? Ah, não, não é eu. Ela é um robô. Ela tem seu cabelo grandão. Acho que é merecimento. Acho que ela pegou a celula dela e colocou ali. Não tem celula, gente, é só lá também. Essa é mera coincidência. Mera coincidência. Sabe por que ela tá usando minhas roupas? Não tem nada a ver isso. Não, não. Roupa, tamanho, altura, até cabelo. Coloquei na altura normal, ué. Até cabelo. Tá, tudo bem, gente, ó. Essa aí é a Mica, ó. Vem cá conversar com vocês, vem cá, vem cá. Eu quero conversar com vocês. Ô, Mica, espera rapidinho, ok? Tá bom. Ai, meu Deus. Tá. Não, toque no meu xinho, não. Prefensa. Você tá passando limite de aproximação. Tá bom, desculpa. Oi. Pedral, que desistrei. É perigo. Não é perigo. Não é perigo. Você tá perigo? Você já viu aquele filme de guerra? Exatamente. Não, não, não vai atacar. O robô vai ter consciência e vai atacar. Já viu aquele filme, aquele jogo do Tretóide? Vai atacar você e vai dar sumiço. Ó, Els… É Detóide? É o seguinte. Detóide? Ela é um robô altamente inteligente. Eu construí todos os detalhes. Se vocês deixarem ela brava ou tudo mais, ela vai ficar brava com vocês. Eu já vi isso em Detóide. É brincadeira igual. Aí Detóide, você viu que Detóide era diferente? Ah, eu sei. Aquele jogo lá, cheio de simbolo e tudo mais. Todo mundo lá tinha o seu robô pra fazer sua faxinha, pra fazer comida, cozinha… Espera! Pra fazer sua comida e tudo mais. Nunca não. Aí quando eu fui ver, eu volto. Ah, sim. Ela vai, eu volto. Ó, eu entendi. Eu entendi o que vocês quiserem dizer. Que é aquele jogo lá, onde os androides se revoltam. Lá, 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 lá. Você pediu pra cara em cima. O que ela tá fazendo aqui embaixo? Não. Relaxa, ela tem consciência. Ô, Lika… Ela é um… Droide… Ela é um ciborgue. Mas você falou um androide. Ciborgue é um androide. Ah, tipo um jovem distância. Não é tipo um jovem distância. Não é tipo um jovem distância. Que sistema operacional você colocou? Ó, tá me deixando bravo. Ninguém tá me deixando falar aqui. Deixa eu explicar, né? Pelo amor de Deus. É o seguinte. Eu criei ela com consciência. Ela tem inteligência. Não é… Não é burro igual vocês, entendeu? Ela é inteligente. Eu duvido. Você chamou de de quê? Ah, eu chamei vocês de… De acordo com minhas informações, o QI de vocês é bem abaixo do normal. Deixa o bocalha ali falar. De acordo com minhas informações detectadas, o QI deles é abaixo do normal. Então é bem provável que qualquer ser humano seja mais inteligente do que eles. Aham, aham. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Sozinha? Tá vendo, Sozinha? Tá pra ganhar dinheiro burro. Tá vendo? Tá vendo? Vai, vai. O que que foi? O que que foi? Eu vou buscar o motocel. Como eu devo chamar? O quê? Esses dois? E você? Ah, eu sou Pedro. Eu criei você. Hum, eu devo te chamar de Pedro? Sim, de Pedro. Por quê? Tá bom. Tá, é… Não, não tem nada desse negócio de meio criador e tudo mais, tá ligado? Você… É… Eu criei você pra ser livre, entendeu? Você é o primeiro… Na verdade, é o primeiro teste não. Já teve várias séries. Mas você é o primeiro que deu muito certo, entendeu? Entendi. E você pode fazer o que você… Na verdade, o que você quiser, não. Porque a gente tem que fazer uns exames. Não exames, né? Uns protocolos… Ah, já tá tudo pronto. Prepara. Tá pronto isso? Preparado. É… Modo… Modo de defesa. Modo de defesa. Ó, ó. Não é pra atacar o robô não, hein? A gente vai testar ela pra ver se ela tá velha e funciona melhor. Não, não, não. Eu gosto dela, eu gosto dela. A minha ajuda é detectada. Ó, é… Modo de defesa, tá vendo? Toma cuidado. Tira. Tira. Tira, tira, tira. Ai, ai, tá. É… Tira. Toma cuidado, toma cuidado. Ela tem… Ela tem defesa, hein? Ela é a prova anti-água? A prova anti-água, é. Ela pode entrar na piscina, pode fazer tudo. Ela é a prova d'água. Ela é a prova d'água. Eu consigo fazer qualquer coisa que um ser humano consegue. Tá vendo? E muito mais. E muito mais. Eu duvido. Você não sabe de uma coisa que eu sei fazer. Amar. Amar? Isso. Eu amo o Pedro. Pegou, Pedrão. Ih, mãe. Não tem coração, você não tem coração. Você não tem coração. Qual é a definição de amar? Me fala. Na verdade, o coração dela é o núcleo pra ela. Uhum. Eu tenho um núcleo pra simular um coração humano. Tá vendo? Enfim, Pedrão. Não, não, não. Agora eu quero conversar com vocês. Vem cá, vem cá. É, é... Calma. É... Nada, não. Deixa eu só conversar com vocês. Ô, ela boa! Gente, vem cá, vem cá. Não, não, não. Deixa eu explicar. Mas vocês estão abrindo a porta e fechando a porta toda hora. Ó, é o seguinte. Já sei. Calma, calma. Deixa eu explicar. Eu tô com medo. Porque agora ela falou que me ama. Sabe que ela me ama realmente? Não. Ela tá espionando a gente pela janela. Eu sei. Como se espionando a gente pela janela? Olha pra janela, atrás de tu. Aqui. Olá. Ah, oi. Oi, oi, oi. Tudo bom? Tudo sim. Tá, é... Só uma perguntinha assim. Quando você disse que, assim, me ama foi por causa que eu criei você, né? Exatamente. Ah, tá. Ah, não é nenhum sentimento e tal, não, né? Ah... Ah... Bom... Ela não sabe o que é um sentimento, viu? Ah, ela sabe sim, ela é inteligente. Não sei o que são sentimentos. Tá vendo? Pedrão, Pedrão. Oi. Você não vai fazer o que eu tô imaginando, né? O quê? Não, 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 não. Pedrão, ela é um robô, é uma faxinheira, coisas ajuda. Gente, gente, gente. Apaixonar é isso do bom. De acordo com a minha programação, eu fui criada pra ser sua namorada, não foi isso? É... Não olha pra falar isso. Você tá de sacanagem. Não falei isso. Você tá... Eu não fiz nada disso, não. Eu não fiz nada disso, não. Eu não fiz nada disso, não. Repete novo o robôzinho. Não repete, não repita. Não repita. Não repita, não repita. Acho que os amigas estão zoando com você. Não, zoando com você. Gente... Ela tá com o modo de defesa ativado. Não desliga isso. Não tem como desligar. Não tem como desligar. Não tem como desligar. Nossa... Os códigos, ela tão... Ixi, eu acho que ela tá com raiva. Ela tá com raiva de vocês. Ela tá com raiva de vocês. Por que a gente fez com essa garota? Ah, vocês estão tentando separar a gente, né? Alex, você me bateu. E você bateu nela. Eu não fiz nada. E você então separa... Você me bateu. Eu não fiz nada, senhor. Eu não fiz nada, senhor. Pelo menos ela perdeu vocês. Ó, ela tem uma arma de núcleo de energia muito grande. E tem uma arma laser. E ela também pode semanar uma menina. Eu coloquei isso tudo porque eu achei da hora. Pra quê, Tânico? Eu vi num filme, eu vi num filme. Veja, parece que tem opa, guerra. O que é isso? Deixa eu me apostar! Meu Deus do céu! Ela se esboa! Ela se esboa! Olha, errou! Meu Deus do céu! Galabés! Galabés! Não é, não! Mano, ela tá empanada, tá empanada! Ai, meu Deus! Ela deu choque? Tá entrando, tá em choque! Sério? Ela entrou em curto! Ela entrou em curto? Meu Deus do céu, hein? Hummm... Ela tá em curto-circuito. Ó, o que vocês fizeram com o meu robô? Eu não fiz nada! Meu, Ciborra! Cara, olha o que ela vai fazer comigo! Olha a parede! Mas você é bem! Foi mal, foi mal! Ah, é... Mika, você tá bem? Tô sim! Ih, bichinha! Gente, toma cuidado! Ai, ai! Não, 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 não! Calma, calma, calma! Calma aí, moço! Calma, calma, Mika! É o seguinte, pode desativar o modo de defesa! Ai, eu não tô conseguindo desativar, meu Deus do céu! Tem um erro! Tá, ó! Vou pedir com carinho, é... Por favorzinho... Ele te dá um beijinho! Eu juro, eu juro! Te dá um beijinho sem parar! Uhum, uhum, viu? Calma, boa garota! Vergonha, vergonha, vergonha! Depois eu te dou um parafuso, pronto! Parafuso? Um parafuso! É, ué! Para de zoar ela! É por acaso ele tá me zoando? Não é comida de robô! Não, não, não! Não é comida de robô! Não, não, não! Eu tô falando! Parou! Parou! Ai, você vai começar a falar isso também, Alex? Minha casa! Minha casa! Isso, cata! Não está... Pode! Não vai atacando! Você me chamou do quê? Desculpa, desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa as receitas! Ai, ela tá vendo? Ela é gentil! Gentil? Gentil? Toca aqui, toca aqui, toca aqui! Te deu choque! Toma cuidado, toma cuidado! Tá, tudo bem! Ó, é... Isso é um limite de aproximação, por favor, não trapace! Tá, tudo bem! Eu vou... Sei lá, vou colocar um código aqui... Ô, Mica, você vai entrar em curto-circuito por alguns segundos, ok? Não... Não, mas você não vai ficar... Você não vai ser desligada, relaxa! Só vou melhorar aqui umas configs, espera! Calma, deixa eu ver aqui... Ahn... Tá, beleza! Aqui... Aí foi esse aqui também... Aqui... E enter! Aí, foi! Será que foi? Aí! Beleza, atualização! As atualizações! Eu desliguei o modo de combate, relaxa! Desliga tudo ela! Desliga ela! Não vou desligar ela! Depois você liga! Não, não, não! Deixa aqui de novo! Ela tá atualizando, ela tá atualizando. Deixa ela atualizando. O quê? Assim, não sei se ela... Eu tenho sentimentos assim, acho que ela não vai ter, né? Mas acho que ela tá tendo um sentimento de ciúmes, não é não? Ai, acho que ela tava de ciúmes. Beleza. E aí, Mica, como se sente? Bem. Tá, tudo bem. Tem algum sistema de ataque aí? Ahn... Não! Estela, vem cá rapidinho. O que foi? Vem cá, vem cá. Pedro! Fica ali. Tô aqui. Algo, fica aqui. Chega aqui, você tá dizendo? Só pra dar uma confirmação, vem cá. Vou ficar perto do Pedro rapidinho. Ahn... Ixi! Você viu? Chegou. Tá falando? Foda ciúmes, exatamente. Ah, cadê? Pesquisa depois, Silvies, que vai entender rápido o que a gente tá falando aqui. Tá, entendi, entendi. Tá, tudo bem. Gente, eu acho pra vocês irem embora... Acho que é melhor a gente ir embora mesmo, acho que a gente vira comida desse robô. Eu posso ajudar vocês a irem embora. Não, não, não. Como assim? Eita, me ligou! Toma, cuidado! Meu Deus, ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou. Corre, gente! Eita!